Nós estamos encerrando um capítulo da nossa história e a partir de hoje, iniciando um novo. Vou cuidar de você, te dar toda a segurança e toda a confiança e te fazer a mulher mais feliz do mundo. Sua sabedoria e ponto de vista me ensinaram a enxergar muitas coisas de uma forma diferente. Seu caráter e coração em Deus me edifica todos os dias. Eu gostaria de agradecer. Agradecer a Deus e expressar toda a minha gratidão a Ele. Porque sem Ele, nada disso seria possível.